Para você ter uma ideia, o ganho de força dos pacientes variou muito, de 4% a 54%. É no fim do cômputo que não vai dar diferença, mas essa variação é enorme, é muito significativo isso. E isso aí corrobora com o que a gente sempre fala, é que cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo. Às vezes para um paciente é melhor fazer o concêntrico, às vezes para o outro o excêntrico, para o outro variar, inclusive para o mesmo paciente é interessante às vezes variar, porque às vezes um paciente precisa mais de força na cadeia posterior ou o outro precisa mais de força na cadeia anterior. E é inclusive o que a gente viu aí, se a gente for comparar o ganho semanal da musculatura, os pacientes ganharam mais, o paciente do concêntrico ganhou mais quando foi cadeira flexora. Eventualmente, a cadeia posterior seja melhor estimulada com o exercício concêntrico. Já a cadeia anterior, não necessariamente o concêntrico, talvez mudar, né? E aí, beleza? Nós podemos dizer que existem três perfis aí de pacientes com a atrose do joelho, no que tange a prática de atividade física. O primeiro tipo aí, o primeiro perfil de paciente é aquele sedentário, que não quer fazer exercício de jeito nenhum. Ele fica lá sentado à espera de um milagre, e que você vai fazer esse milagre da dor dele melhorar. Claro, dá até para melhorar a dor, mas seria muito melhor para ele se ele se exercitasse. Inclusive, no caso dele, são duas dores, né? A do joelho e a dor que ele vai ter, né? De achar que vai ter que malhar, né? Então, ele tem duas dores desse tipo de paciente. O segundo perfil de paciente é aquele paciente que é sedentário também, mas ele já entendeu a importância da prática da atividade física, não somente pela dor no joelho, como da parte cardiovascular, do ponto de vista sistêmico. Então, ele está sim disposto a se levantar da cadeira e começar a malhar. Mas, ele tem medo de fazer exercício, porque ele acha que vai doer, acha que vai piorar a situação, então ele está desconfiado, né? Está desconfiado, sabe o que vai fazer, mas está desconfiado. E o terceiro tipo de paciente, o terceiro perfil, é aquele que sempre praticou atividade física e está frustrado, está desanimado, às vezes fica até depressivo, porque ele não consegue mais fazer o que ele fazia antes. Ele não consegue mais dançar, correr, jogar bola, malhar. Então, ele quer se cuidar logo. E ele quer se informar para saber o que deve fazer para melhorar a dor e como ele pode se exercitar. Ele é o mais preocupado de todos. Mas, assim, no fim das contas, os três tipos de paciente, eles têm uma coisa em comum, que é a perda da qualidade de vida. E é isso que nós temos que melhorar para esse paciente. E aí, vamos falar de uma das soluções, que é a musculação. A musculação, nós podemos chamar de forma mais técnica, de treinamento resistido. Ela melhora mais de 50% da qualidade de vida de quem tem artrose. Lembrando que para você melhorar 50% da qualidade de vida, porque você melhorou muito mais a dor, melhorou a função, e aí isso tudo reflete na qualidade de vida. Então, a musculação é muito importante, ela é muito eficaz. Só que, normalmente, o treino da musculação é focado nas contrações concêntricas, principalmente. Com isso, a fase excêntrica da contração, que também é uma contração, é muitas vezes negligenciada. E aí fica o questionamento, né? Será que se nós fizermos exercícios priorizando a fase da contração excêntrica, nós não teremos resultados superiores na dor, no ganho de força, e, consequentemente, na qualidade de vida dos pacientes com artrose? Então, é isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Dr. Carlos Vinicius, sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Então, vem comigo em mais um vídeo, para a gente emergir no conhecimento sobre a artrose. Bora lá! A dor no joelho, produzida pela artrose, gonartrose, osteoartrite, do jeito que você quiser falar, ela afeta múltiplas facetas da nossa qualidade de vida. Na verdade, é um ciclo de acúmulo de problemas que vai levando à artrose, que a artrose produz. Ela dificulta ou impede o paciente de realizar uma atividade física. E aí, com isso, ela gera perda da massa magra, massa muscular, que vai aumentar a dor, porque a perda de massa muscular e perda de força extensora ou flexora no joelho, elas estão associadas com a progressão dos sintomas da artrose. Além disso, a dor inibe as vias córtico-espinais, córtico-espinal, vai de cima para baixo, da ativação muscular. Por isso, quando você está com uma fadiga muscular, está lá malhando, tem a fadiga, aí dá aquela dor, aí diminui a força. Mesma coisa na artrose. Ela está com dor, ela inibe a via de transmissão córtico-espinal e aí diminui a força muscular. E aí, o resultado disso é uma perda de 11% até 56% da força extensora concêntrica e de 76% da força extensora excêntrica, no alongamento. E aí, no final das contas, mesmo aqueles pacientes que tinham uma boa função, aquele terceiro tipo de paciente, aquele terceiro perfil, tinham um bom status performance e passam a ter declínio da função, declínio progressivo. E aí, isso é um drama, um ciclo vicioso de dor, aí tem capacidade para exercitar, aí perde força, mais dor, mais incapacidade. Então, fica esse ciclo aí e esse é um dos dramas da gonartrose. O paciente fica assustado, começa a perder tudo aos poucos e progressivamente ele está cada vez mais incapacitado, pede qualidade de vida, aí vai tudo ladeira abaixo. Só que aí, tem sim uma solução, vem aí uma luz no fim do turno. Existem vários tratamentos não cirúrgicos para isso. Não precisa ficar sofrendo com a dor. Tem viscossuplementação, plasma rica em plaqueta, onda de choque, denevação, um monte de coisa. Mas assim, o foco desse vídeo vai ser a musculação, que também faz parte do tratamento não cirúrgico e faz parte também dessa luz aí no fim do turno. Tem como tratar. O que é importante é o paciente ser bem orientado, né? O que muitas vezes não acontece. Ele fica com aquelas lendas lá, aqueles mitos na cabeça, acaba desistindo de fazer, inclusive, atividade física. E aí, como eu comentei, a musculação melhora mais de 50% da qualidade de vida de um paciente com artrose. Isso é muito significativo, por isso que a gente tem que investir na musculação e investir em formas de melhorar os resultados dela, em como fazer, orientar bem o paciente. Quando a gente pratica musculação, a gente faz vários movimentos, mas assim, a gente pode dividir o movimento em quatro fases. A mais valorizada delas é a fase concêntrica. Aí tem a fase excêntrica, que é negligenciada. E entre essas fases tem os picos de contração isométrica, que são as pausas, entre aspas, do movimento. E a excêntrica, que é o mote principal desse estudo que eu vou apresentar mais pra frente, ela é, apesar de ser negligenciada, ela é muito importante. Eu vou dar alguns elementos aí pra você entender por que ela é importante. Primeiro, é nela que ocorre a maioria das lesões. Como ela é negligenciada, quando o paciente está fazendo um exercício, na parte excêntrica ele negligencia ela, e aí com isso ocorre a lesão. Por exemplo, eu já peguei vários pacientes com lesão no peitoral, fazendo supino, porque na fase excêntrica, a descida, ele dá um migué, ele se esquece da importância dela e machuca. Outra coisa, na fase excêntrica o músculo é mais frágil mesmo. Na corrida, por exemplo, quando você dá aquela arrancada, a fase excêntrica é o de rebote de toda aquela energia que você produziu, você tem que sustentar ela de volta. E na fase excêntrica é o que acontece isso. Por isso também que é quando ocorre o maior número de lesões. Outro fator aí. Quando a gente vai tratar tendinite, por exemplo, o padrão ouro é valorizar a fase excêntrica. Por que não na artrose, por exemplo? O benefício da fase excêntrica é dissipar a energia durante a desaceleração do corpo, igual eu comentei. Porque você tem a ação, aí por causa da ação tem a força de reação. Ela ajuda a dissipar essa energia. Porque o tendão funciona como se fosse um elástico, vamos dizer assim. E aí acumula-se a energia elástica. E essa energia elástica é acumulada no tendão, que aí precisa ser liberada. E a fase excêntrica, ela está relacionada a essa função aí do tendão, de liberar, dissipar essa energia. Apesar da fase excêntrica sendo o músculo, né? A porção terminal do músculo é o tendão. Por isso que ela está relacionada a isso, tá? Além disso, a fase excêntrica, ela gera hipertrofia também muscular. E aumento de força, mesmo em jovem já treinado, que já está malhando, ela consegue gerar hipertrofia nessas pessoas. E tem ainda uma coisa muito interessante nesses mesmos jovens, nesses homens treinados, que se você pegar esses homens treinados e aumentar a carga excêntrica em 40% em relação à concêntrica, parece, né, os estudos sugerem que o ganho de força é maior. E quando você considera o músculo avaliado, o quadríceps, há também um aumento maior na massa muscular do quadríceps em relação ao exercício concêntrico. O outro item aí, a fase excêntrica diminui a inibição da ativação neuromuscular. Lembra que eu falei que tem uma inibição da via córtico-espinal? Então a fase excêntrica, ela consegue diminuir essa inibição, aumentando também a excitabilidade das vias de comunicação neurológica, né, córtico-espinal, em mais de 37%. Então é muito interessante trabalhar essa contração excêntrica. Por isso que a gente tem que se perguntar, será que focar na fase excêntrica, na contração excêntrica, vai ser mais interessante ou tão interessante quanto a concêntrica? Então eu trouxe aqui um estudo, né, ele foi feito em 2019, ele é um estudo randomizado, controlado, reuniu 53 pacientes, uma média de 68 anos de idade, variando aí de 60 a 85, com o EMC também bastante variável, foi de 22 a 40, mas a média foi de 30, né, então pegou pessoas obesas mórbidas e pessoas eutróficas, né, e pra variar, né, a maioria dos pacientes pegos nesse estudo era mulher, 68%, né, quase 70% de mulher, e eles reuniram pacientes com gorno-artrose, que é o Glenn Lawrence 2 ou 3, né, então no meio tempo, nem 1 nem 4 que era o mais grave. E foi bilateral a artrose em 64% dos casos, tá, isso aí é uma coisa que pode ser um viés nos resultados, né, por uma coisa você ter dor num joelho só, por outra coisa você ter dor nos dois joelhos. Aí eles distribuíram esses pacientes em três grupos. Primeiro, submetido a exercícios concêntricos. Segundo, exercícios excêntricos. E o terceiro foi um grupo controle. Nos dois grupos tratados, né, da contração concêntrica e excêntrica, o tempo de execução do exercício foi de 3 segundos para as duas fases, tanto a fase concêntrica quanto a fase excêntrica do movimento, independente do grupo, tá. No grupo submetido a exercício concêntrico, como é que foi o protocolo? Eles fizeram uma série somente de 12 repetições por exercício, duas vezes por semana, por quatro meses. Aí eles começaram com 60% de uma repetição máxima, né, considerando a força concêntrica, e aí eles iam aumentando a carga conforme o paciente ia evoluindo, tá, achando o exercício mais fácil. Já no grupo excêntrico, eles usaram máquinas modificadas de modo que a fase concêntrica, ela tivesse 60% da repetição máxima, de uma repetição máxima, né, considerando a força concêntrica, e a fase excêntrica, ela tinha 100% de uma repetição máxima. Então a fase concêntrica foi igual do grupo concêntrico, e a fase excêntrica que foi diferente, ela foi 100% em relação a uma repetição máxima, considerando a força concêntrica. E aí pra compensar essa diferença aí, né, do grupo excêntrico com o excêntrico, no grupo excêntrico, em vez de fazer uma série de 12 repetições, eles fizeram uma série de 8 repetições, e acompanharam também por quatro meses. E aí o controle foi uma coisa meio estranha, né, porque o controle, eles falaram que mantinha suas atividades normais por quatro meses, né, fazer o que eles já faziam normalmente, mas não descreveram qual que eram essas atividades, se eles já faziam algum exercício, alguma outra coisa aí, ou se eram sedentários, tá. O programa de exercícios que eles utilizaram, envolveu tanto o membro superior quanto o inferior. Aqui eu vou falar só do membro inferior que foi feito. Eles fizeram leg press a 45 graus, de inclinação do tronco, né, e eles permitiram a flexão dos joelhos até 90 graus. Fizeram também a cadeira extensora, né, com extensão máxima também, cadeira flexora, e exercício de panturrilha no mesmo equipamento de leg press, de leg press a 45 graus. E aí depois desses quatro meses de acompanhamento, eles avaliaram duas coisas principais. Primeiro, a função pela escala de WOMAC, lembrando que a escala de WOMAC é avaliador, função e a rigidez articular. E outra coisa que eles avaliaram foi a força muscular, eles utilizaram a cadeira extensora, a cadeira flexora e o leg press, o mesmo leg press, os mesmos exercícios praticamente, só tiraram a panturrilha, para fazer a avaliação de ganho de força no fim do estudo. Quanto aos resultados, eles fizeram uma coisa legal, que foi quantificar os medicamentos utilizados para a dor, assim como a proporção dos pacientes que usavam o medicamento. E eles viram que não teve diferença em nenhum dos grupos, nem antes, nem depois da intervenção. Pensando agora na função avaliada pela escala de WOMAC, tanto a subscala total de dor, de função, de rigidez, rigidez e o cômpito total, eles observaram que não teve diferença entre nenhum dos grupos, tanto para o concêntrico, o excêntrico e o placebo, em relação aos resultados funcionais. Aí vai novamente o problema lá, o controle, foi um controle meio estranho aí, parece, se você olhar os gráficos, parece que o controle ali não... Era um controle sedentário, já fazia alguma coisa, né? Foi meio estranho ali. Além disso, o autor não forneceu os valores do WOMAC após o tratamento, ele mais que comentou, deu o gráfico lá, colocou o gráfico, mas não deu a tabela de valores. Aí fica difícil de avaliar direitinho o que aconteceu, mas, assim, pelo que ele disse e pelo que a gente consegue olhar no gráfico, mesmo observar no gráfico, é que teve uma tendência de melhorar na subscala da dor para os pacientes submetidos à intervenção concêntrica e excêntrica em relação ao controle, né? Mas, é como eu falei, não forneceu os dados, então fica difícil de avaliar direitinho, só pelo gráfico. Já em relação à força muscular, aí teve diferença, assim, entre os tratados e o placebo, mas não teve diferença entre o grupo concêntrico, com o grupo do protocolo excêntrico. Quando a gente avalia o leg press, o que eles viram de resultado é que o controle, na verdade, perdeu força. Foi bem pouquinho, né? Quase nada, mas, assim, 2%, mas perdeu alguma coisinha. Já o concêntrico ganhou 33% e o excêntrico 32%, 33%, então não teve diferença. Em relação à força de extensão do joelho, na cadeira extensora, o controle perdeu um pouquinho mais, 7% por aí, e o concêntrico e o excêntrico, eles ganharam mais ou menos uns 25%, não teve muita diferença. E da flexão do joelho, ou seja, cadeira flexora, o controle não teve nenhuma diferença em relação ao pré, né, o basal e depois do segmento de 4 meses. Já o concêntrico e o excêntrico, eles tiveram um aumento, mais ou menos, aí de 15% na melhora da força. E uma coisa interessante que eles avaliaram aí, que foi uma sacada, foi o ganho de força muscular por semana. Aí sim, eles conseguiram observar a diferença entre os grupos concêntrico e o excêntrico. No exercício de leg press, o grupo concêntrico teve um aumento semanal de 7,2% na força muscular. Já o excêntrico teve um aumento de 2,3%. No exercício de cadeira flexora, o concêntrico também foi melhor. O aumento foi de 5% contra 2,1% do excêntrico. Já na cadeira extensora não teve diferença, né, foi 4%, mais ou menos, para cada um dos lados. E aí vem uma coisa interessante. O leg press é um exercício multiarticular, que envolve vários grupos musculares do membro inferior. E teve um aumento em relação, o concêntrico em relação ao excêntrico. Já na cadeira extensora, que foca o quadríceps, não teve diferença. Por outro lado, a cadeira flexora teve diferença. Isso aí mostra que essa diferença aí do leg press foi principalmente as custas da cadeia posterior, a musculatura posterior, que aí pega glúteo, os flexores, os isquiotibiais, mediais, laterais. E aí você pode até incluir a panturrilha e também o movimento, né. A cinética do movimento ela também é diferente, né. Quando é o leg press, a cinética é um conjunto de músculos, uma cadeia cinética diferente, fechada, inclusive, em relação à cadeira extensora. Isso aí pode ser motivo que justifique a diferença de ganho de força semanal do leg press e não com a cadeira extensora. Outra coisa que eles avaliaram que foi bem legal, achei muito importante falar, foram os efeitos adversos do exercício físico. É importante, né. Não é um medo do paciente fazer exercício. Então, é importante, por isso, avaliar os efeitos adversos. Não teve nenhum relato de edema, dor no joelho e outros sintomas no joelho. Ou seja, é seguro. Mesmo fazendo esse monte de exercício aí para a membro inferior, não teve dor, não teve edema, derrame, aquele flare-up que a gente fala, não teve. Então, é interessante fazer atividade física, e é seguro fazer atividade física. Em relação a esse estudo, tem algumas outras considerações que é importante a gente fazer. Os autores, eles observaram, eles até relataram na discussão que teve uma grande variação na melhora da dor entre os pacientes de cada grupo e também de grande força após essa intervenção de quatro meses. seja um grupo concêntrico ou excêntrico. Por isso que até é uma pena eles não terem divulgado a tabela de cada um dos pacientes com seus resultados, que aí seria legal de avaliar caso a caso para a gente entender melhor. Para você ter uma ideia, o ganho de força dos pacientes variou muito, de quatro a cinquenta e quatro por cento. Aí no fim do cômputo que não vai dar diferença, mas essa variação é enorme, é muito significativo isso. E isso aí corrobora com o que a gente sempre fala. é que cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo. Às vezes para um paciente é melhor fazer o concêntrico, às vezes para o outro o excêntrico, variar, inclusive para o mesmo paciente é interessante às vezes variar, porque às vezes um paciente ele precisa mais de força na cadeia posterior ou o outro precisa mais de força na cadeia anterior. E é inclusive o que a gente viu aí, se a gente for comparar o ganho semanal da musculatura, os pacientes ganharam mais, o paciente do concêntrico ganhou mais quando foi cadeira flexora. Eventualmente a cadeia posterior seja melhor estimulada com o exercício concêntrico, já a cadeia anterior não necessariamente o concêntrico, talvez mudar. por isso também é importante a gente entender bem o paciente, categorizar bem a nitrose, por exemplo, se ela é invaro, valgo, se tem flexo associado, se ele tem encurtamento muscular, contratura muscular, porque é assim que a gente vai direcionar melhor o tratamento. A dor é a mesma coisa, a dor na nitrose ela tem várias razões, pode ser por sinovite, tendinite, edema ósseo subcondral, outras várias coisas, um problema, um desbalanço biomecânico muscular, então isso a gente tem que avaliar cada paciente um a um, individualmente. Provavelmente foi por esses motivos que não teve diferença significativa entre os grupos, principalmente no que tange a dor, que não teve diferença nem em relação ao controle. A força muscular pelo menos teve diferença em relação ao controle. Lembrando que o controle não foi bem discriminado nesse estudo, eles falaram que permitiram que os pacientes continuassem fazendo as suas atividades habitualmente. Não sei qual atividade era essa, vai que essa atividade já era suficiente para melhorar a dor, por exemplo, a hidroginástica é suficiente para melhorar a dor, mas pode não ser suficiente para aumentar a força muscular. Isso foi uma falha importante no estudo. Além disso, eles colocaram, inclusive, na discussão, que 50% dos pacientes tratados, seja concêntrico ou excêntrico, melhoraram pelo menos 30% da dor na escala de UOMAC. Mas numa escala funcional, mais que 30% já é bem significativo. E aí, seria interessante se eles tivessem avaliado o ganho de força especificamente nesses casos aí que melhoraram a dor mais que 30%. Porque aí daria para entender por que que eles tiveram melhora da dor. Se tem uma correlação entre a força muscular e a melhora da dor. A gente já sabe por estudos prévios que tem. Mas seria legal se esse estudo tivesse avaliado isso porque a gente consegue entender o contrário. Por que que no cômputo geral não teve um aumento da... uma melhora da dor em relação ao controle. Lembrando que a variação de força muscular foi enorme de 4% a 54%. Vai que esses que variaram só 4% não tiveram a melhora da dor. Esses... mais de 30% da dor. E que esses 54% aí, esse aumento de 54% da força muscular teve melhora da dor. Isso aí foi uma... uma falha aí do estudo também. Deixar de ter avaliado isso. Aí, indo nessa mesma linha de raciocínio, teve uma meta-análise que mostrou que para ter melhora de dor em função no joelho com artrose, é necessário um ganho de pelo menos 30% da força, força extensora do quadrice. E aí, nesse estudo, eles viram uma variação de 4% a 54%, e a média de ganho de força no leg press foi maior que 32%, 33% nos tratados, tanto com o centro quanto o centro. Então, de novo o que eu falei, se eles tivessem fornecido a tabela dos resultados, ou se tivessem avaliado isso, a gente poderia ter mais dados interessantes. E outras coisas aí que a gente tem que falar desse estudo é que o N prejudicou um pouquinho, o N foi baixo, e o protocolo de exercício também foi meio estranho, ninguém faz só uma série de 12 repetições com exercício, eles fizeram ao todo uma série para leg press, uma série para cadeira extensora e uma para flexora. Então, ao todo, fizeram 3 séries de membro superior duas vezes por semana, então 6 séries, é muito pouco, ninguém faz só isso na academia. Talvez esse protocolo tenha sido subótimo, por isso, não teve uma melhora significativa para a dor, teve para a força muscular, mas não significativa também para a dor. E ao mesmo tempo que esse protocolo pode ter sido subótimo para melhorar a dor e a função do paciente, ele foi suficiente para mostrar para o paciente sedentário que pouco é já suficiente para melhorar a força muscular e que sabe melhorar até a dor e a função, nesse estudo não foi possível provar, mas pode acontecer também de melhorar a dor e a função com muito pouco. Então, não precisa de muita coisa, é um argumento para se dar para o paciente que é sedentário. Porque o sedentário ele acha que ele vai ter que malhar muito, ficar horas na academia, não é bem assim, deve fazer um treino mais otimizado, mais rápido para as necessidades dele e mesmo assim ele vai ter uma melhora significativa. Então, o que a gente pode ter de conclusão, extrair desse estudo, mesmo respeitando as dificuldades metodológicas que ele teve, tem coisa boa para extrair. Cadeira extensora, cadeira flexora e leg press, feito de forma supervisionada, respeitando a técnica logicamente, é seguro. Viu que os pacientes não tiveram efeito adverso. Outra coisa, o programa de exercício concêntrico e excêntrico, eles não pioram a função nem a dor do joelho, não mostrou que melhora, ok, mas também não mostrou que piora, não é isso? E por outro lado, e além disso, eles melhoram a força muscular, que tem um potencial de melhorar a dor do paciente também. E talvez o exercício feito de forma concêntrica, o que é o habitual que a gente faz, seja melhor que o excêntrico para ganho de força. Inclusive, fazer do jeito que eles fizeram é mais difícil, não dá para você fazer um treino sozinho, vai sempre ter alguém para te ajudar a colocar mais peso, tirar peso, para fazer do jeito que eles fizeram. Então, na prática, ok, o excêntrico poderia até ser melhor, mas na prática é mais difícil de fazer, tem que ter alguém ali do lado para te ajudar, aí no caso o personal te ajuda. E outra coisa que a gente pode concluir é que para cada paciente a gente tem que considerar um programa individual de treinamento, modificar o treinamento, às vezes um precisa mais de um excêntrico, o outro não, coisas a se discutir ainda futuramente, esse estudo não pôde provar, mas mostrou essas coisas aí interessantes. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like, uma curtida, manda mensagem com dúvidas, sugestões, e é isso aí. Até mais, um abraço. E aí Obrigado.